Partido Progressistas realiza a primeira convenção, mas ainda dialoga com outros partidos para firmar novas alianças e fortalecer o grupo. O Progressistas fez a primeira convenção apenas com candidatos que irão disputar vaga para deputado estadual. A convenção que vai definir a nominata de deputados federais, senador e governo será realizada em agosto no município de Rolim de Moura. Temos 25 nomes de pré-candidatos, nós entendemos por bem fazer hoje, dia 21, aqui em Porto Velho e já deixar toda a documentação dos nossos pré-candidatos lá na frente, candidatos pronta, parte de fotografia, fazer toda a parte também de enxoval para material gráfico, deixar tudo pronto. E no dia 5 de agosto, em Rolim de Moura, às 9 horas da manhã, a gente vai estar fazendo a convenção para definição da nominata de deputado federal, de senado e para governo, as possíveis alianças. Então, será um evento do Progressistas, né, do dia 5 lá para esses outros três cargos. A presidente do partido, deputada federal, Jaqueline Cassol, disse que o PP e o Podemos, cujo pré-candidato a governo é Léo Moraes, ainda estão em diálogo com outros partidos para firmar novas alianças e fortalecer o grupo. A gente tem acompanhado, a hora a pessoa está de um lado, a outra hora está do outro, então o próprio Léo tem conversado com o PSD, com o deputado federal Expedito Neto, então o Léo tem feito esse trabalho na majoritária de governo e a gente tem se respeitado muito, a gente tem realmente, tanto eu quanto o Léo, trabalhado com a palavra, palavra dada é palavra cumprida, e sempre levando o que for melhor para o nosso estado de Rondônia, porque eu acredito que é dessa forma que se faz uma boa política, que é dessa forma que a gente consegue realmente ter os melhores nomes para no dia 2 de outubro as pessoas poderem votar. Pois é, o PP se preparou para essa eleição, uma nominata importante de deputados estaduais, federais, o nome de Jaqueline Cassol para o Senado, e está assim acertada com o Podemos de Léo Moraes. E eu imagino, eu quero daqui assim, imaginar como é que deve ter sido a conversa de Jaqueline Cassol com o Léo Moraes. Olha, Léo, nós estamos juntos, nada nos separa, desde que o meu irmão Ivo Cassol não consiga a aprovação do nome dele para inscrever, para inscrevê-lo como candidato ao governo. Porque o Ivo Cassol, a gente sabe, está ainda buscando uma condição junto ao STF para ser candidato a governador do Estado, ele não desistiu ainda. Só isso separa Jaqueline Cassol e Léo Moraes, e isso certamente foi conversado entre eles. Quando a Jaqueline diz, a gente conversou e tem palavra, e certamente isso já foi colocado. E o Léo sabe disso, imagino, imagino não, eu tenho certeza. Léo Moraes, estamos juntos, desde que Ivo Cassol esteja fora. Se Ivo estiver fora, vamos juntos até o final. Então, as coisas daqui para frente, até Ivo Cassol definir a sua situação, PP e Podemos juntos. E, já disse outro dia, não subestimem o nome de Léo Moraes.